Fazendo as alegrias e a satisfação Ai gente, eu tô tão contente de estar aqui hoje Tô tão feliz de estar aqui nessa feirinha Me arrumei toda, eu fiz até chapinha no cabelo hoje Só pra vir pra feira Tô esperando aqui meu neguinho Benedito Já tô ficando preocupada que Benedito me deixou aqui Nesse estado com mais de nove meses de gravidade O menino pá nasceu e encontro Benedito nessa feira Ai meu Deus, pode ser o Benedito Mas gente, mas gente Olha que Benedito deixou nossa mudança aqui no meio da feira Mas será o Benedito Ai gente, sabe o que que é? Meu pai agora é o homem que manda e diz Manda no Maranhão, no Piauí Papai diz que não quer saber desse negócio de feira De apresentação cultural Papai diz que vai acabar com isso tudo E disse mais Diz que se pegar Benedito vai matar ele de uma pizza Ai meu Deus, pode ser na meu dedinho Opa, opa Ô boizinho sem vergonha Fui até Timão e voltei atrás do boi Rosinha Benedito Rosinha Benedito Rosinha Benedito Não, calma ai, calma ai, pera ai Que esse momento merece um som romântico, né Ô senhor ta ouvindo? Tem um chatezinho uma coisa mais romântica, é um novo som Agora sim, olha Rosinha 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 Ai Benedito Rosinha Ai Benedito Calma que tu ta grávida, rapaz Ô nosso, Benedito, tu não pode ficar nervosa não Benedito, sabe o que que é? O papai ta vindo aqui pra acabar com isso tudo Mas rapaz, tu ta achando o que? Ta achando que eu tenho medo do seu pai, é? Não to achando não, tenho certeza Pois aqui quem ta falando aqui é Benedito, rapaz Olha, me fique sabendo que a feira ta só começando, viu? Tem muito mais hoje ainda, tem reisado, tem banda, tem tudo Ai Benedito, se papai chegar Rapaz, deixa comigo, deixa comigo Benedito, que 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 a gente faz? Que que a gente faz? Vamos dançar um forrozinho pra calmar Ai Benedito Tem gente, olha, tem meco Que a gente não precisa ter vergonha não Pessoal, pode dançar aqui um forrozinho? Pode? Pode ou não pode? Viu, Rosinha? Que foi? O pessoal aqui não tem vergonha de dançar não É tudo sem vergonha, igual nós Ai Benedito, eu só danço com a condição Qual a condição? Se tiver um forrozinho animado, o pessoal também Mas rapaz, o que não falta é animação e forró, você tá vendo? A fufa e o forró animado Kê, 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 Kê Eita, silencio, acabou o senhor Davi, para o pessoal da jarra, silencio. Benidito, para com papai. Ah, mas agora que eu tô pegando o passo. Benidito, é isso com a minha voz de papai. Rapaz. Benidito, eu tô ficando nervosa, tá começando a me dar um treminudo. Ah, meu velho, neném. Benidito, tá me dando uma tontura. Rapaz, calma, senão eu fico tanto também. Benidito, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou desmaiar. Ah, que que aconteceu? Estou desmaiado, você não tá vendo? Meu bem desmaiou, rapaz, deixa eu ver aqui como é que tá o neném, peraí. Olha o coraçãozinho do neném, tá batendo. Benidito, me leva logo pro pistão. Ô, dona Orança. Não é pistão, né? Ô, hospital, Rosinha. Benidito, eu tô desmaiado, eu não consigo falar hospital, não. Peraí, deixa eu fazer com o exame local. Vixe, Maria, tá coroando. Benidito, eu acho que agora vai. Rapaz, agora vai não, agora eu venho. Vai, Benidito. Vamos lá que vai nascer aqui na feirinha da gente mesmo. Rapaz, ô, seu Dalvian, vai tocando um negócio e quer pro neném nascer dançando já. Vai, Benidito, bom. Calma, 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 respira, respira, calma. Vai, Benidito, calma. Calma, meu bem, vim traqueira, vim traqueira. Ah, que eu quero saber que é o Gazalês. Vem domingo essa sessão vai dar reunida. Epa, silêncio. Silêncio total. Que agora acabou de chegar aqui a maior autoridade do governo passado, presente e futuro. Aqui quem tá se apresentando é doutor, capitão, coronel João Redondo, sete casacas e meia. Comigo vacilou, entrou na peia. Como tudo, cabra ruim, gosta de chupar um catarrinho, achando doido e querendo mais. Calgento é você, São Paulo. Eu sou rico e posso ter dinheiro pra negócio. Olha, minha passagem aqui é curta, é ligeira, nem de feira eu gosto, viu? O quê? Olha, não sabe com o que eles estão falando, não. Sabe que eu mando aqui mais do que é Bolsonaro. Olha, mais um aí que eu quero ver, faz. Isso, muito bem, assim que eu gosto, com as zonas que eu mando. Viu meus poderes, que eu mandei fazer o que todo mundo fez? Olha, minha passagem aqui é curta, é ligeira. Eu tô atrás de um tal de Benedito que roubou meu boi e roubou a minha filha. A filha eu não tô nem aí, mas meu boi eu quero que volte. Aí eu não gosto nem do que tá filhando e misturado com esse pôr de feira, chega a estar me dando coceira. Ou não, que eu vou acabar, quer saber? A partir de hoje não vai ter mais feira, não. Vou acabar com essa feira, eu vou construir aqui um shop center. É, que é pra vir só quem tem dinheiro. Ou não, ou não, silêncio. Respeite as autoridades. Olha, e o senhor aí, o que o senhor tá fazendo aqui com essa sanfona? Silêncio. Perguntei quem foi pra ele, foi pra tu? Olha, silêncio que eu não gosto dessas músicas, eu só gosto de música internacional. Eu gosto dessas porcarinozes, o senhor pode parar com isso aqui? Eu tô indo ali quando eu voltar aqui, eu não quero ver seu ninguém. Pode ir todo mundo xispa, não é xispa, xispa, xispa. Ah, ah, é? Não respeita as autoridades não, presta atenção. É, canal, eu sou rico e posso dedicar o negócio. Olha, tá vendo esse cuspa aí? Antes desse cuspa secar, eu volto se tiver um menino velho desse aqui, uma menina. Uma mulher, uma velha. Uma velha, a coisa vai ficar feia. Vão caçar o que fazer, vão trabalhar que é pra eu ficar mais rico, que é uma barra de atoa. A golfa, só pra fazer! Vem embora, menino! Vai tocar! É, menino de Itacoa! 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 A vossa foi desce da banda! Ó, pessoal! Nasceu meu bebêzinho, ó! Olha o meu bonitinho E a cara do papai com o sorrisinho da mamãe, né? Olha, nasceu aqui na nossa feira É bom que todo mundo vai ajudar a cuidar, né? Aí tem um monte de cumpade e com o mar Rapaz, olha O bichinho tá funcionando Vem funcionar Menininho O que é que foi, ó? Menininho, vem logo trocar esse menino Eu amo, ó, eu lavo Eu passo e eu cozinho, pessoal Mas trocar menino eu não troco, não Menininho, por que tu não pode trocar o menino? Rapaz, eu gostei demais dele Eu não troco, não vendo, não dou Não, menininho, tá pra trocar as fralcas? Ah, as fralcas